Vamos demonstrar agora os dois ovos, e assim também para o futebol peitoral. Executa-se o movimento do braço em ângulo, sem completamente ficar e sem totalmente dobrar. Veste-se aqui, até aqui embaixo, forçando a parte do futebol peitoral. Para podermos aumentar a intensidade do seu futebol peitoral, temos que mudar a angulação das mãos, colocando mais a parte inferior primeiro. Com essa pequena mudança, você terá um trabalho muito maior do seu futebol peitoral. Temos bem ele. Sinalizado o exercício, amolta-se e volta para trás. Todo exercício, ao finalizar, você deve alongar a musculatura. Nunca largar o peito de qualquer jeito durante a execução. Termina-se o movimento e sai. Sempre terminando com alongamento.